Quem tá no toque é ele Enquanto o sol no paredão toca Pegasse seu bastão de cereja Eu perco cerveja Enquanto o sol no paredão toca Pegasse seu bastão de cereja Eu perco cerveja Eu perco cerveja Quem tá no toque é ele Papu, papu, papu Não vou não Já descansei a gata que eu tava Eu vim aqui pra vender e passar raiva Pegasse seu bastão de cereja Eu perco cerveja Eu perco cerveja O sol no paredão toca Pegasse seu bastão de cereja Eu perco cerveja Eu perco cerveja Quem tá no toque é ele Papu, papu, papu 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 Obrigado.